Viagem! Viagem! E eu nunca faço vlog de viagem porque eu não sei fazer, porque eu não gosto de fazer, mas eu não consegui gravar vídeo o bastante pra poder ter vídeo todo dia na viagem. Então, como eu fiz um trato mental de que a gente ia ter vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta, como eu não consegui gravar vídeos o bastante, eu decidi fazer um vlog de viagem pra poder ter vídeo. Será que vai funcionar? Toma! Aí você diz, ah, muito legal, muito legal, viajar pra pregar, deve ser um... E é legal? É legal, legal. Mas tem uma parte específica do mundo de viajar pra pregar que ninguém te ensina no seminário, que se chama mala de livro. Mala de livro é uma coisa pesada. Eu sempre deixo de ficar no estacionamento do aeroporto, porque eu acho muito mais cômodo. Aí ficar empurrando esse negócio aqui, só Deus, viu? Se você estiver atrasado pro voo, você não consegue, não. Tem que chegar cedo. E a mala tá querendo cair, porque ela é muito grande, eu coloco a maior em cima, porque eu sou burro. Mas faz parte da pequena aventurinha de viajar pra pregar. Mas é aquele negócio, né? A gente tá lá de martfit pra isso, a gente tá malhando pesado pra isso. É pra viver a vida normal. Aí qual é a minha cena? A minha cena é a seguinte. Eu esqueci que eu ia despachar a bagagem, fui pro portão de embarque, cheguei no portão de embarque pra entrar no embarque doméstico e tava cheio de bagagem. Obviamente não ia conseguir entrar. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que despachar a bagagem, nunca despacho a bagagem. Aí cheguei atrasado pra despachar a bagagem. Deu o maior problema, o maior rolo pra conseguir despachar a minha bagagem. Mas em termos de avião, tudo que você chora, você consegue, certo? Pra você que é viajador, iniciante, fica aí a dica aí. Tudo que você chora, você consegue com relação a um avião. Então você chore, chore bem muito, até eles lidarem, certo? Então assim, cheguei atrasado, não podia fazer o despacho da bagagem. Mas aí chorei, 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 a mulher deu um jeito lá pra despachar. Só que aí, além disso, não só precisava despachar a bagagem fora de hora, como também precisava despachar uma bagagem que tava fora do padrão. Tava muito grande, muito pesado. Aí eu tive que dividir os livros ali dentro, mas... Tô levando o livro aqui comigo, mas deu tudo certo, sem dúvidações. Vamos lá, viajador. Cheguei, cheguei. No hotel, cheguei. E aí a gente já é recebicionado assim, ó. Que orgulhoso, olha que fofinho. A gente já é recebicionado com foto da família, coisinhas pra comer e... Cartinha. Porque tem igreja aqui em mim, uma noz. Olha isso aí, coisa linda. Querido amigo da Urbana, obrigado pela exposição e deixar tudo por alguns dias e não servir. Abraço, olha que legal. Saudade de casa, que belezinha. Esquerda do meu escritório, com certeza. Saudade da família. Se a gente vai ter, ó, Guloseimas. Guloseimas Fitness. Aí já só tem... Iopro, também dois. Red Bull, sugar free. Aí! Poção, tem seis calorias. Aí. Caloria, aquelas. Bifo e frutas. Nuts. Amendoim tem muita caloria, infelizmente. Goods bar. Beleza. Tô feliz. Que legal. Muito patinho. Uh, que cachorro. Que beleza. 70%. Estou alegre. Aí, qual é o esquema do jovem pregador? Né? Me pegaram lá em Guarulhos. Ai, desci em Guarulhos. Ah, me pegaram, me trouxeram pro hotel. E... Descanso, troco de roupa. Me preparo pra... Em breve ir lá pro culto. À noite. Hoje eu não prego, mas hoje tá vindo culto. A gente vai organizar livraria, livros. Uh, eu prego mais amanhã na conferência, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Cacau show. Uma delícia. Hum. Eu sempre achei interessante, uh... Vlog de viagem. Eu gosto de assistir vlog de viagem. Eu vejo vlog de viagem. Mas eu nunca produzi vlog de viagem. O termo técnico que a gente encontra no grego bíblico é... Preguiça. Pegar a câmera e ficar gravando fora de casa e tudo mais. É uma coisa que eu não gosto muito. Sempre que eu... Já tentei. Eu já tentei fazer vlog de viagem outras vezes. Eu tentei mapear, mostrar as minhas viagens e coisas assim. Tentei fazer isso pelo Instagram. Só que era muito engraçado. Porque eu fazia no aeroporto. Então eu mostrava trajeto no aeroporto. Eu conversava no aeroporto. Aí eu sumia. E quando eu falava eu tava no aeroporto de volta. Vindo pra casa. E o motivo é porque... É muito estranho. Eu tava em eventos cristãos. Na igreja. Pra pregar. Pra ensinar. E eu ficar gravando coisas. Não... Nunca fiz isso. Mas eu fui motivado... Pela necessidade. Eu não gravei vídeos o bastante. Pra poder ter vídeo. Durante o período da viagem. Então eu tive que falar com o Tula. E o que é que eu faço? Não consegui gravar vídeo a tempo. Eu gravo um vídeo de teologia com o celular. No escritório. Aí... Bom... Vamos tentar documentar alguma coisa da viagem. Vou fazer muitas coisas. Vou em podcast. Vou pregar e tal. Quem sabe saia algum conteúdo legal daí. Em rumo a São Paulo. Aeroporto de Guarulhos. De lá. Eu iria para a Igreja Batista Urbana. Pra poder pregar na conferência. Re-igrejado. Pude pregar duas vezes no sábado. E pude falar sobre o nosso relacionamento com esse mundo político. Com esse ambiente político. A gente teve mesa redonda. Perguntas e tal. E teve podcast ao vivo. Foi um negócio muito legal. Porque o pessoal podia ligar pra gente. Então no meio do podcast o pessoal telefonava. E telefonando pra gente. A gente conseguia interagir com o pessoal. Sempre achei que ia rolar um bozo. Sabe o que eu ia rolar no bozo? Vocês lembram do bozo, né? Ligaram pro bozo. Xingaram o bozo ao vivo na TV. Eu fiquei imaginando que ia chegar alguém me xingando lá ao vivo no programa. Mas foi muito comédia. Ligou um cara que tava no meio da lua de mel. Da terceira lua de mel dele. Ele falando com a gente no programa. Ô, Saulo, se você tava acompanhando a gente online. Fala pra gente de onde você é. Então, Isaac. Eu sou de Mogi das Cruzes. E como eu coloquei no WhatsApp. Eu tô aqui em Ilha Bela. Por isso que o sinal tá ruim. Eu tô na minha terceira lua de mel. É de liberdade de casamento. Como é que você sabe? E tô pela fé acompanhando a conferência. Por quê, irmão? Não, mas pera aí. Pera aí, pera aí. Tem muita coisa pra gente conversar aqui, moço. Calma aí, moço. Você tá na terceira lua de mel. Conta pra mim. É aniversário de casamento. Ah, tá com a mesma mulher. Tá com a mesma mulher. Ah, tá. É a mesma, moço. Que é isso? Rapaz. Não, eu entendi isso logo de cara. É, eu falei. É um Bolsonaro mínimo. O que me escandaliza é ele estar na terceira lua de mel. Ouvindo a gente falar. Ligando pra gente. Sai daqui, cara. Vai embora. Por que você ligou pra gente, filho? A mulher tá aí. Tu tá na ilha Bela, sua mulher. Deixa eu falar com a tua esposa aí. Passa pra tua esposa. Domingo de manhã, preguei na igreja Fonte São Paulo. Meu querido amigo Marcelo Berti. A gente conversou sobre Jonas 3 e falou sobre conversão. Sobre uma fé que gera frutos genuínos. E à noite, voltei a falar na Batista Urbana. Onde a gente estudou sobre Jó, capítulo 6. É uma história legal sobre o meu tempo lá na Batista Urbana. Porque há três anos eu expus Jó 1 na Batista Urbana. E eu comecei a expor Jó pelo Brasil por causa disso. Eu preguei Jó 1 lá. E depois que eu preguei Jó 1 na Urbana, me chamaram em outro lugar. Preguei Jó 2, me chamaram em outro. Preguei Jó 3, me preguei Jó 4, me preguei Jó 5, me preguei Jó 6. Minha ideia tem sido, de vez em quando, expor o livro de Jó em igrejas pelo Brasil. É um livro interessante. Eu acho que a ideia de você expor um livro bíblico inteiro. Só viajando, só em outras igrejas. Fazer essa pregação sequencial é uma coisa que faz sentido pra mim. Tem sido uma boa experiência poder expor esse livro. Na segunda, dei off, descanso. Tive que... Joguei Airsoft também, que buscava lá. Adorei jogar Airsoft. Nunca tinha jogado Airsoft na minha vida. Mas terça foi... Ó, foi o dia, terça-feira. De manhã, peguei duas horas de carro pra ir pra Bragança Paulista encontrar o pessoal do Jesus Cop. Então, fui pra Bragança Paulista pra rolar com o pessoal do Jesus Cop. Meu Deus. É um aeroporto, né? É um aeroporto. É que eu imagino que não vai ter barulho, que não vai ter aviso. Certamente tem aviso. Você tá nesse carro desde que horas? Nesse carro desde as seis horas também. São nove e cinquenta e cinco e ainda falta quanto tempo? Ainda falta meia hora. Ainda falta meia hora. Estamos indo fazer o que em Bragança Paulista, senhor Donato? É, nós vamos participar. Nós não, você vai participar. A gente no podcast Jesus Cop. Opa! Olha aí, ó. O pessoal ficava perguntando, ah, mas você nunca foi no Jesus Cop. Vocês são tretados. Vocês são brigados. Gente, eu te amo, Iago. Eu te amo, Iago. Só agenda, pô. É só agenda. Não, porque a internet é loucura, né? A internet é a terra de que a galera tenta achar conspirações e coisas assim. A gente é a gente. A gente é a galera da paz. Não. Douglas é um cara da paz. Douglas é um cara da paz. Conheci o Douglas em um momento que não era de paz. Mas esses detalhes ficam pro guardado. Mas a gente se conheceu no meio de um... Não confusões nossas, mas confusões à nossa volta. E a gente batendo papo e conversando bastante sobre elas. A finalidade de tu é comunhão. Então sempre vem pra comunhão. Sempre vem pra comunhão. Sempre vem pra comunhão. A gente começou a conversar dali. Tentei vir várias vezes em São Paulo e sempre tava errado, sempre tava errado, sempre tava errado. Douglas, eu sou em São Paulo. Ih, tô em Portugal. Exato. Douglas, eu sou em São Paulo. Ih, estou na Irlanda do Norte. Sei lá onde era. Tô em São Paulo. E sim, rapaz, tô aqui em Marte com Elon Musk. O homem é rodado. Aí rolou. Rolou o Delvir agora em São Paulo. E aí eles foram me buscar lá no hotelzinho em São... Em São... Santo André. Santo André. E estamos em Propagandação Paulista. Vamos ver se... Vamos ver isso aí, hein? Aí. E aí, senhor Douglas. Você está no Dois Dedos de Histologia. Uau. Que honra. Que honra. Finalmente. Muita humildade, muito humildade. Olha que maravilha. Tô aqui. Eric. Grande Eric. E aí? É o homem por trás das câmeras aqui. São ótimas câmeras, por sinal, né? Os homens não brincam, não. É Black Magic pra baixo. Não tem o que falar, cara. Que é magia negra. É magia negra. É magia negra. Eu tô aqui com o homem. A gente vai gravar podcast agora. Prepare. Olha aí. Olha aí. Demora muito pra sair? Ficou de um ano? Esse é segunda. Segunda já sai? É possível que saia antes? Então eu acho que saia antes. Tá, pronto. Então vai ficar o link aí. Vai ficar o link. O link do meu bate-papo com o Douglas Gonçalves. Jesus, cara. O Jesus Cop vai estar aí na descrição. Então vocês vão conferir lá. O Tula deve colocar um trecho aí da nossa conversa aí. Provavelmente o trecho mais engraçado e constrangedor do podcast, porque o Tula adora fazer esse tipo de coisa. Entendi. É, você falava. Tô aí. O que é isso, Thiago? É o poder do Espírito Santo. Claramente é um são que emana de mim. Vou crer nisso. No Ceará a gente tem um ditozinho que quando acontece esse tipo de coisa, a gente diz se for de Deus, fique. Se não for, vai embora. Amém. Pronto. Então se for de Deus, fique. Se não for, a gente repreende. Muito bom. Caiu os livros aqui. Mas tá todo mundo vivo. Mas tinha que ser. Tinha que ser comigo. Você mexe com os livros. Tinha que ser comigo. Depois do podcast lá, muito legal poder conversar com o pessoal do Jesus Cop. Uma estrutura muito grande que eles possuem lá de escritório. Muito legal. Fiquei com inveja. Certamente fiquei com inveja de ter uma estrutura como a deles, né? Coisa, nossa, incrível, incrível, incrível. Um pessoal muito simpático da equipe. Mas aí almoçamos juntos. Peguei o carro de volta, mas quase duas horas, até São Paulo, onde encontrei o meu amigo Vitor Fontana pra gente ir lá no Monarque Talks. Não, eu votei primeiro turno. Padre e Kelson. Candidato padre. Então você votou nulo, porque você errou o nome do padre. É verdade. Meu candidato não ganhou nem meio por cento de voto direito, coitado. Você votou no f... Votei. Não disse em canto nenhum, agora eu posso dizer. Eu votei nulo. No segundo turno foi 0-0. No segundo turno foi 0-0. Eu votei nulo. Eu não sabia que eu não ia ganhar nada. Ninguém sabe em quem eu votei. Ninguém nunca vai saber em quem eu votei. Nunca vai saber? É um dado oculto e proibido? O voto é secreto. Mas diz se ele votou no Bolsonaro. Eu defendo... Acho que não. Acho impossível. Será? Lula e Bolsonaro, eu acho que ele não votou. Eu acho. Se eu fosse votar, eu votaria no Bolsonaro. Mas eu... Eu não queria pegar fila. Eu acho que você não surpreende ninguém. Mas eu defendo a secreto. Votou no Ciro. Votou no Ciro. Acho que votou no Ciro. Você sabe melhor do que ninguém. Que você votaria no Lula e no Ciro. Não gosto do Ciro, não? Não. Não é que eu não goste do Ciro. Eu não tenho nada contra a pessoa. Ele não gosta do Ciro. Ele não gosta do Ciro. Não do Ciro como pessoa. Ele não gosta do Ciro como... Nacional desenvolvimentismo? Não. O que você acha do papel do nacionalismo na mente do brasileiro? Você acha que a gente deveria ser um pouco nacionalista? Depois de três horas e meia de papo do Monarca Tava, a gente tinha tido uma hora e meia de papo com o pessoal do Jesus Cop. Eu fui lá pra Vox Urbana encontrar meu amigo Isaac Sicsu. A Vox Urbana é o podcast da Igreja Batista Urbana aqui de São Paulo. E foi lá mais três horas de conversa sobre Bíblia, sobre teologia e de abrir o coração pra falar sobre as coisas do ministério. Foram cerca de cinco horas de carro, cerca de oito horas de conversa. Na terça-feira, acabado, destruído. Mas foi bom. Muito fã de gravar coisas pra internet. Eu não sou muito à vontade diante da câmera. A conversa, assim, com as pessoas filmando é mais fácil porque eu tô num diálogo com alguém. Então, pra mim, isso aqui é muito tranquilo. Eu gosto disso aqui. Se eu morasse em São Paulo, ia virar um podcast de loja de teologia. Tranquilamente. Eu ia gravar com gente. Eu queria um monte de gente junto pra poder gravar e conversar com alguém. Mas não faço isso. Não consigo. Não é o jeito que eu tenho feito hoje. Porque, cara, eu sou constrangido pelo senso de obrigação. Aquele negócio, o crioulo, ele diz assim, se tu tem o dom, se cresce não, mano. É que você tá devendo por três. Então, assim, muito cedo eu comecei a me comunicar na internet. E percebi que eu conseguia fazer isso bem. E comecei a fazer isso bem. E no começo eu gostava mais. Era legal, era novo, era diferente e tal. Depois de tanto tempo, eu sei... Aquela cansada, né? E eu tô naquela cansada, assim. Pra mim, é missão. Não é diversão. Então, às vezes, a galera assiste os vídeos, eu faço muita gracinha. Eu brinco nos vídeos e tal. É o meu jeito de tentar gostar do que eu tô fazendo. Sabe? É fazendo alguma gracinha, fazendo alguma piada e tal. Pra me forçar ao processo. Agora, não que eu não goste da coisa em si. Do resultado final. Quando o vídeo vai pro ar, eu gosto do que aconteceu. Sabe? Quando eu vejo as pessoas sendo edificadas pelo conteúdo, eu fico muito feliz. Eu gosto do resultado final. O processo, pra mim, é muito doloroso. Pra poder parir um vídeo. Sabe? É um processo muito doloroso pra mim. E é o processo que me cansa muito. E, cara, cada dia que passa, eu gosto de conversar com muita gente. Eu gosto de poder ensinar muita gente. Eu gosto dessa bênção de poder continuar falando do evangelho pra uma quantidade tão grande de pessoas. Mas, por outro lado, estar exposto o tempo todo é uma coisa muito cansativa. Entendi. Tudo que você fala vai pra algum lugar. E você diz alguma coisa e vira notícia, sei lá. E você interage com alguém no Twitter e aparece na página gospel que Iago causa polêmica e combi, sabe? Uma coisa que você conversou. Sim. Então, assim, é tudo muito over sempre na internet. É tudo muito espalhafatoso na internet. Agora, no meio dessas viagens, certamente o mais difícil é conseguir manter o foco na academia e conseguir manter o foco na dieta. A academia é difícil porque geralmente tem muita atividade, muito trabalho, muita coisa que a gente faz no meio disso. Então, tem dia que sai de manhã cedo, chega tarde da noite, sai sete da manhã, volta meia-noite, só produzindo, gravando, participando de alguma coisa, pregando em igreja. É complicado. Consegui ir na academia quase todos os dias. Teve um dia que eu tive que pular o muro, pular a janela da academia pra poder entrar. Eu fui malhar em um dos dias lá na academia do hotel, que geralmente academia de hotel é horrível, não tem nada. A porta tava trancada. Não abri a gente nenhum com o meu cartãozinho. Chamei lá o moço, ele não conseguia abrir. Chamaram o pessoal da assistência técnica, ele ia ter que arrombar a porta. Então, o cara da assistência técnica tava tentando arrombar a porta. Ele ia ter que arrancar, tirar a porta pra poder entrar. Aí tinha uma janelinha. Eu disse, cara, eu quero muito fazer essa esteirinha. Aí eu subi lá e pulei a janela pra poder malhar. Agora, malhar já é difícil nesse contexto. Eu achei um smart fit a meia hora do hotel, mas só consegui ir um dia. Meia hora caminhando, malhei lá ombro, treinando um top de ombro. Voltei andando mais meia horinha. Deu super certo, mas, cara, foi só no sábado. Na sexta eu fiz esteira, domingo eu não fiz nada. Segunda eu consegui fazer esteira, terça eu não fiz nada. Hoje é quarta-feira e eu já tô com a roupa da academia pra chegar em Fortaleza na expectativa de ir malhar. Mas a dieta é pior. A dieta é muito mais difícil porque os caras só te levam pra comer pizza, pra comer besteira, comer hambúrguer. É dose, é difícil. A única coisa que eu quero saber é e a dieta, ô Iago? E agora? O que eu faço? Por isso que eu sou gordo. Isso aqui é uma refeição que tem calorias de um dia e é verdade. Por isso que eu sou gordo. Você tá em jejum o dia inteiro? Não. Já levaram por isso em uma pendeira de um almoço. Esse é o meu voo. Eu nunca reparei o quanto ninguém cala a boca no microfone do aeroporto, né? Não gravo muita coisa no aeroporto. Então nunca me importou muito. Mas agora que eu já vou tentando gravar eu reparo o quanto é anúncio iniderruptamente. Que coisa maluca. Puxa. Mas assim, eu disse que não o estúdio, né? É a função do pessoal é avisar mesmo. Mas cara... Não, mas não. Olha aí. Impossível falar. Olha isso. Agora sim. Pôde encontrar Gabriel Tuller. O cara tá editando esse vídeo, né? Nosso editor aqui do Dois Dedos. Não sei se vai dar certo esse processo tudo. Mas tomara que sim, né Gabriel? Tomara. Gabriel Tuller. E aí? Esse vlog de viagem vai dar certo, Gabriel Tuller? Só depende de você. Literalmente só depende de mim. Mas vamos ver se... Vamos fazer dar certo. Vai ser. Estou tentando. O storytelling deixa que eu faça aí. Bom, mas você tem que ter material base para poder fazer isso. Não, mas aí eu faço você gravando um áudio aí. Vai gravando o áudio descrevendo e eu faço. Isso. O vlog de viagem vai ser com o áudio do WhatsApp. Exatamente. Vai dar super certo. Ó. Vai dar super certo. Confira. E claro, falando tanto, né? A minha garganta nunca vai bem. Comprei umas pastilhas. Olha aqui minhas pastilhas. Cadê minhas pastilhas? Minha pastilhinha. Meus straps. É a minha pastilhinha sagrada. Ela e o Benalete para salvar minha garganta. Mas estava tão destruída, mas tão destruída minha garganta no domingo que eu estava a comer 14 desse negócio. Eu estava lendo a bula na igreja para ver quantos eu podia comer sem passar mal. Infelizmente, os efeitos colaterais são um pouco assustadores para quem tem que subir para pregar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não teve... Não teve, assim, conteúdo zoológico porque apareceu trechos do que a gente fez durante a viagem. Hoje é quarta-feira. Estou voltando para casa. Então, eu viajei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira para poder cumprir esses compromissos aqui em São Paulo. É uma bênção viajar, mas melhor do que viajar é só voltar para casa. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se você gostar desse tipo de vídeo, talvez a gente faça mais. Vou viajar para Recife. Então, talvez eu faça mais um vlog de viagem em Recife. E se esses dois vídeos forem bem, se vocês gostarem do vídeo, aí tiver um bom número de likes, de views e coisas assim, a gente tente com o tipo de conteúdo que vocês gostam e a gente pode tentar produzir mais. Quem sabe, para mim seria muito bom porque eu conseguiria não ter que gravar tanto vídeo previamente toda vez que eu viajar. Então, clica aí em gostei nesse vídeo para o YouTube saber que esse vídeo é relevante para você e poder enviá-lo para mais gente, tá bom? Um abraço e até a próxima. Cheguei! Cadê tu? Vem cá! Vem cá! Pena no babo! Sua lindinha! Estava com saudade? Eu fiz uma surpresa para você! Foi uma surpresa para mim? Sim! Quero ver! Sabe o que é? O que é? O que é? O que é? Você só veio para cá! Eu vou indo! Sofinha!